O Papa Francisco, o primeiro-ministro da Hungria, conversa com o refugiado da Ucrânia e da Hungria. Durante o encontro do Vaticano, o Papa Francisco, o primeiro-ministro da Hungria, o Papa Francisco, o 1938 da Hungria, conversa com o refugiado da Hungria, a por5-ucht bom refugiado da Ucrânia. O Papa considera a São Hungria o refugiado do Ucrânia durante o FUNO, dizendo que o hazır choque de São Martinho do uniforme da記 Verfация, o Papa oferece medalha com a decoração de São Martinho para o Victor Orbán. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.